Eu acho que é uma vertente que nos interessa bastante enquanto artistas polásticos. Acaba por ser a forma de expressão, se calhar, que democratiza mais o conceito da arte. A espiritar o que faz é que traz a arte às pessoas, aos seus dia-a-dias e, nesse sentido, a arte tem levado o cotidiano das pessoas. Eu acho que isso é super interessante. Não sempre que nós tenhamos uma técnica propriamente concreta que nós passamos muito pela experimentação, pela procura. O João trabalha bastante esse treino. E aquilo que tentamos sempre fazer é um bocadinho coordenar as nossas duas linguagens, os nossos dois gestos. É uma relação simbiótica que funciona bem, não é? Não é? Uau! 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 Uau!